Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez eu ia perguntar Dessa vez aqui, mais um videozinho, mais um episódio nosso querido, né mano, dando continuidade A Tomodachi Games, vocês curtiram bastante, a gente gostou bastante também, né cara? Pois é mano, vamos ver o que vai rolar aí, a respeito da dívida, né? É, a gente viu que vai ser joguinhos de maldade, né? Nosso protagonista já quis fazer boa, né? Exato Com certeza, cara, membros têm acesso a mais de 400 vídeos exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada Então, vale muito a pena, tá bom? Pessoal que é membro, agradecer como sempre, muito obrigado pela força E em especial aí, ao Gabriel, ao Zeque, muito obrigado pela ajuda aí no canal, ajuda demais, demais mesmo Vamos lá, né cara? Exato, rapaz, é como foi, muito, muito, muito obrigado, muito obrigado por esse apoio, incrível que vocês estão pra gente ver mesmo Só temos a agradecer, agradecer ao Gabriel, agradecer ao Zeque, agradecer a todos que é membro Se puderem se tornarem membro, vocês vão ajudar muito a gente E é isso, né cara? Vamos lá no segundo ano também, a gente traz conteúdo de rap, se quiser dar uma olhadinha Não conteúdo de rap, mas conteúdo de react em geral, né cara? Aham Então, quero ser mais longas, mano, bora lá? Bora Então, foi o seguinte, mano, manda chinesinha Certo, vou Ok, cara, vamos Um, dois, três, vai Um, dois, três Ah, ele começou a falar, né, pra aumentar a diva dele Foi, é pra salvar a menina É pra salvar a menina E aí Isso, é pra salvar a menina É pra quem era Arquivado Sim, pra vedos Um, dois, três E aí Entregado Legenda Adriana Zanotto Ele ventou, né? Ventou Mas interessante, quero ver qual que é a parada desses caras, essas meninas vendo É, na palma da mão, né? Pois é Nem carada ainda E ele não poder falar é muito bom, velho Que ninguém pode falar nada, tá ligado? Ele rebolou ainda, você viu? Ele tá pilantra esse bichinho Óbvio que iria por assim, né? É, fodeu o grupo Oi Mas ia ferrar a menininha, né? Ele salvou a menininha, né? É, a gente viu no EP Passa Eu não peguei, deu mesmo? Mesmo ele mentiu? Não, ele mentiu, pô É, porque ele não foi... Pra diminuir ele tinha que... Tinha que ferrar a outra, né? É, então É que ele só tá falando, né? Pra descobrir quem é É que não dá pra gente parar pra ler as legendas Por isso que a gente... Então Ele pode ler todas as plaquinhas agora que tá aí, né? Todas as envelopes Pode Se quiser tirar alguma dúvida Caramba, cara Aí não, né? Isso é muito fácil, né? Pra ele... Lógico que tá chateada Está devendo milhões? Blas nohas novas Alegra Não Toma. Toma, só. Toma, toma. Já foi fazer gracinha, já tomou, tá ligado? Que era isso aí, mano? Quem que você acha mais suspeito? Me fala. Vai jogar no coração dele agora. Porque que eu machucar a ele que tinha roubado, aí... Ah, vou amenizar a situação pra não pisarem nele, tá ligado? Ah... Pronto. Quebrou ele. Quebrou ele. Cacete, hein? Ah, mano. Tem muito cara de cela, hein, velho? Nossa, mano. É muito bom. Por quê? É verdade. É verdade. É verdade. E aí, cara? E aí, cara? O que tu acha disso aí? Ah, eu não sei, velho. E aí, cara? E aí... Ih, ó, o espertão. O espertalhão. Mas não vai ser ele. Ficou entre... Vai ser o lourinho. É. Não, sabe quem vai ser? Sabe quem vai ser? Vai ser a menininha. Certeza, mano. A menininha, ela não... Eu acho que ela não vai ser... Não tem como ela ser a traidora do primeiro jogo, mas acho que foi a menininha que pegou o dinheiro, tá ligado? A menininha que foi a causadora dessa merda. Ah, tá. Tem muito cara de cela, tá ligado? Porque aqui a menos a gente suspeitaria. Não, mas tô dizendo traidor. Com certeza esse de óculos não foi. Porque eles não iam entregar logo de cara, assim, que ia ser ele pra gente, tá ligado? Então é meio que pra despistar. Ou vai ser a menina mesmo que tava mentindo aí agora. É. Ou foi o lourinho ou foi a menina. Mas acho que quem botou eles aí foi a menininha menorzinha. Aí pode ser. A gente queria, tipo assim, mais um protejão, um cuidado, tá ligado? Porque ela não teve culpa no primeiro jogo. Dá uma bica nesse boneco, velho. É banco imobiliário? Ah, não vai dar pra ver. O jogo é jogado em períodos, tá. Cara, mas você sabe o que que não é feito em períodos? O que que já tá pronto, cara? Tá. Eu sei muito bem o que você tá falando, velho. Os vídeos do sistema de membros aqui do canal, né, cara? É claro, né, mano? Imagina, mano. Quase a gente já pronto. Todo o conteúdo antecipado. Anime exclusivo vale muito a pena, velho. Ó. Pede atleta. Que isso? Isso que eu achou? É, quem dera, né? Aham. 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 Ninguém quer ganhar então Nossa, a pessoa vai cair Não entendi É, não faz sentido liberar pra casa, mano Se a pessoa for pra casa Não faz sentido liberar pra casa Dá pra terminar junto Alguém vai E aí na próxima rodada Todo mundo vai começar a fazer Olha lá, olha lá menininha Que eu tô falando, cara Olha lá o loirinho filho da mãe também Ele já viu ali, ó O casalzinho Ele gosta dessa menina Você tá ligado, né Ele já falou Aí ele, puta que pariu Meu amigo tá pegando a mina que eu gosto Aí pronto, mano Pois é, mano Já quebrou o vestiário Não olha essas meninas aí, né, mano Essa ainda é mais de boa Agora a outra fica, mano Fazendo chacota, velho Nossa, é muita casa, mano Nossa senhora O que que tá escrito ali? Ah, foi revés, né Revés O cara perdeu Puta Puta, tem que ir pulando, velho Aí não vai adiantar nada Diminuir 2 milhão Vai tá aqui em 4 ainda Nossa Nossa Não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Mas não vai adiantar nada Deus establishing Ele vai botar É o Lourinho que vai botar, mano É o Lourinho, o Docs ele olhou pro Lourinho e falou Esse Lourinho tá malado Vamos ver O que é minha casa? Sei lá O que é minha casa? Acho que é o Lourinho, mano Pronto, achou o link O outro é todo shed, né, mano Para de ter ciúmes, cara É triste ver o homem com ciúmes É esse, é esse, cara Ah, cara Esse anime é muito bom, velho Vem dos caras, nossa O Lourinho tá mal chateadinho, né Pô, toma, na nuca Nossa Meu Deus, mas essa mulher aí também, né, mano Ela é a mulher, né Todo mundo do grupo gosta dela, né Ah, já acabou, mano O vestiário foi perdido aí, velho Foi a menininha, mano Foi a menininha, velho Foi a menininha, mano Óbvio que foi a menininha, velho É, não tá dando foco nela, né, mano Só que os caras não vão pensar nisso Porque eles estão movimentados pelos sentimentos, né Uhum Uma porrada É, foi ela, mano Certeza Ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá Ó lá, mãozinha É, filha da Eu falei pra você, mano Meu Impero A está funcionando muito bem recentemente No primeiro jogo eu já descobri quem era vilão desse story Branco Não Vai escrever, escreveu Meteu a mão Mentiu, hein Mentiu, hein Nós não vamos saber Legal Legal, Dona e Mi Pra gente não ficar, né Acertar essa resposta rápido, né Três, mano Nossa Que isso Caralho Que tá escrito, Dona Dela? Eu não vi? Fez cirurgia prática Ué, você fez também É, pô Que que tem? Ah, acho que eu achou Esse moleque leirinho aí, hein Mano Mano, mas Tipo assim Mas eu Nesse jogo tem umas coisas que tá meio errada, né O quê? Claro que pode ser mentira Tá ligado? Mas tipo assim Se você, por exemplo Você me contou que você ficou uma semana sem tomar banho Aí eu coloquei isso no papel Óbvio que você sabe que quem sabe disso sou eu Ah, é Tá ligado? É Você só contou pra mim E eu coloquei no papel Então você sabe que eu que escrevi aquilo Eita E a menina entrou em choque Rolou alguma parada É, mas eles já entregaram muito que a menina Botando os dois como vilão E ela nem aparecendo, Ana Aham Deu muito na cara Mas gostei Gostei O anime tá bom Tá interessante Tá muito bom, né Só que a gente não quebra a cara De repente acho que é isso E de repente Não é, tá ligado? É Vamos ver, né Mas mano, tá bem legal o anime Cara, tô gostando bastante de assistir De verdade mesmo Eu também, cara E cara Quer acrescentar mais alguma coisinha? Se não, eu vou já finalizar por aqui Pra gente deixar aquele likezão Comentar bastante Que é pelo like A gente sabe se vocês estão curtindo ou não, né velho Exato E é isso, né rapaziada Muito obrigado, tchau de coração É o famoso, né mano Valeu Falou Falou E aí Obrigado.